Quanto é o bode? Mas é quanto um bichinho desse aí? 400 Não é nada, ó do santo Vale a pena o cabra criar Tá caro, não tá? Mas rapaz, 400 conto Ô fazendeiro ré desenrolado E tem uma coisa E se ele tiver maiorzinho é 500 pau, bem ligeirinho Tem mesmo no sítio Ô do santo Vamos fazer um vesco do santo Ô do santo Faça um vesco com esse burrego Faz na hora Vê um pato rei Faça um pelo menos Só triscando com esse burrego aí Faça um vesco aí pra nós ver O santo vai fazer o vesco com o burrego Fecha atenção no burrego O burrego tá aí O santo tá aqui de lado Só pensando E o dono pegado na corda Que são fortes guerreiros Olha aí Fazendo um burrego preto Esse é o maior desmonteiro Tá vendo aí, bicho? É o porretor não é? Ô cabo Isso aí vai ter um evento aí, né? É um evento aí Ó aí, o burregão 500 conto, bichinho 500 pau Se quiser Pode procurar o amigo Diga aí Ó aí, é a hora, hein? Tem mais Tem mais? Tem quantos burrego lá? 5 5 burregão Eita, agora Tinha tudo nesse preço Ô cabo desenrolado, né? Olha lá É, aí é Rapaz, bicho 500 conto um burrego desse 500 conto, do santo Um burrego desse aí, ó Tá barato não, bicho É melhor criar burrego Do que caçar ouro Né, do santo? Hein, do santo? Já não tem mais o que fazer Eu vou danar no mato Caçar ouro de galinha De guiné Piru e pato Você não quer de galinha De cachorro Cavalo De cachorro e gato Ai, bora